Fala aí pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo E hoje pessoal estaremos comentando um pouquinho a mais sobre o eFootball24 Aparentemente algumas coisas internas vêm recebendo algumas mudanças E quero comentar sobre isso nesse vídeo aqui, tá? A informação é do Renan Galvani, um cara que traz muitas informações Acredito que a maioria de vocês o conheçam Link aqui embaixo dos créditos na descrição Ele disse mais ou menos o seguinte pessoal Kimura, ex-produtor do eFootball até início do eFootball23 Ele não saiu da Konami, ainda trabalha na franquia Mas não tem mais o seu cargo Quem lidera hoje a franquia é o Makaroto Igarashi Além de produtor, era um dos responsáveis por toda a parte sonora do PES barra eFootball Importante deixar claro que com um novo produtor Muitas coisas podem mudar no rumo da franquia Por isso o último roadmap foi excluído Talvez muitas coisas que Kimura planejou nem chegue mais Coros Plataforma, um modo editor, etc. Ou talvez possa chegar, mas de uma forma diferente do que Kimura planejou, tá? Quero comentar um pouquinho sobre isso pessoal E realmente é bem plausível o que ele disse aqui Porque o último roadmap que citava Master League, Coros Plataforma Foi excluído Lembrando sempre que, por exemplo, o Coros Plataforma Inicialmente era pra chegar no ano de 2022 Depois foi adiado para o ano de 2023 E estamos finalizando um ano justamente de 2023 E ainda não chegou Eu ainda tenho algumas expectativas em relação ao Coros Plataforma Mas eu acredito também que deve demorar muito E não sei como que será esse Coros Plataforma Porque inicialmente era pra introduzir todas as plataformas PCs, consoles e mobile Se chegar um dia Eu acredito que o mobile não vai ser incluído no Coros Plataforma Apenas para consoles e PCs, tá? Mas isso é apenas achismo meu Sobre a Master League, por exemplo Ela está finalizada segundo a própria informação do Renan Galvani E deve chegar no primeiro trimestre de 2024 Mas sempre é bom esperar informações oficiais E realmente, cara A gente fica muito incerto sobre o futuro do eFootball Porque a gente queria muito modos para o game Para complementar mais o jogo Porque atualmente temos apenas um online Em especial o Dream Team E o jogo hoje se resume a apenas cartinhas Eu sei que a empresa tem que ganhar dinheiro e etc Mas o fato de você liberar mais modos para o jogo Isso vai atrair muito mais público, galera Se você introduz, por exemplo, o Coros Plataforma A própria Master League Que com certeza seria o principal modo do jogo Muitas pessoas iriam investir dinheiro Muitas pessoas, por exemplo, que ficaram no PES 21 Iriam retornar E até mesmo pessoas que estão insatisfeitas com o EA Sports CFC 24 Quem sabe não daria uma oportunidade para o eFootball Porque o jogo, a gameplay é muito boa Graficamente não é lá essas coisas Mas de modo geral Se a Master League fosse um modo minimamente decente Eu acreditaria muito que muitas pessoas iriam dar uma oportunidade Sendo assim, você iria reter mais pessoas E provavelmente essas pessoas iriam investir grana no Dream Team, por exemplo Por curiosidade, iriam ali jogar Master League E depois dar uma testada no Dream Team Enfim, cara, eu acredito que a Konami está perdendo Uma grande oportunidade de adquirir mais público Com eventuais novos modos Tem que introduzir novos modos E não lançar apenas cartinhas Você pode fazer as duas coisas, evidentemente Mas, enfim, pessoal Fica aí essa notícia do Renan Galvani Mais uma vez, todos os créditos Estão aqui embaixo na descrição Mas quanto ao futuro do eFootball Fiquemos aí no aguardo de notícias oficiais E esperando também o novo roadmap das próximas novidades No mais é isso, pessoal Agradeço a todos E vejo vocês em uma próxima oportunidade Valeu, pessoal Um abraço, hein Tamo junto Fui